Um casal foi preso comercializando drogas durante evento comemorativo. Ah, é? O caso aconteceu em Novo Cruzeiro, no Vale do Mocuri. Estava comemorando o que lá, Fão Antônio? Conversa é essa. Pois é, Nicometes, é importante o Disque Denúncia Unificado, o DDU ou tradicional Curiol 181. O Curiol cantou, a polícia trabalhou, a polícia recebeu informação que durante um evento na cidade de Novo Cruzeiro havia um casal possivelmente envolvido com o tráfico de drogas. Os policiais fizeram abordagem, fizeram aquela aproximação e foram verificar até que localizaram os dois suspeitos. E aí, não é que eram os velhos conhecidos? Inclusive, no mês de setembro, a casa desses dois suspeitos foi visitada pelos policiais. Na época, ele foi levado para a delegacia com uma certa quantidade de substância entorpecente, mas daí foi colocado em liberdade e agora voltou de novo a praticar o mesmo ato. E dessa vez, Nicometes foi levado para... os dois foram levados para a delegacia. Em plena comemoração, eles estavam fazendo o comércio de entorpecentes. Então, foram levados para a delegacia e vamos esperar que agora Nicometes fiquem quietinhos no presídio da cidade para não incomodar, não colocarem em risco a sociedade. Paz para Novo Cruzeiro também. Está comemorando, cada qual comemora do seu jeito. Vende-se água, bebida de preferência das pessoas. Agora que a treinada ali não pode estar vendendo, né? Não pode, o contrário é a lei, aí vai a encrenca aí. E o casal, né? Eu vou te contar um negócio. O casal podia estar fazendo outra coisa, né, Fantônio? Está caçando confusão. Misericórdia.